Muitas felicidades Oi moçada, boa tarde Estão levantando para lá, 10 para mim Porque a minha deda apareceu Olha que beleza Vai lá Boa noite Viva o nosso aniversário Muito bem, Deus abençoe essas pessoas Que me agradecer a Deus por mais um ano de vida Também se tiver mais um ano de novo Bem comigo, Deus te abençoe Que tenham sempre muita saúde, muita paz Que atinam em Deus, que atinam em graça de Deus Que sejam sempre felizes Em nome do Pai e do Espírito Santo Amém Casamento 44 anos José Dimas fazendo 66 hoje E 44 casados Beleza, parabéns Beleza, parabéns Deus abençoe Viva o nosso aniversário Viva Viva o nosso aniversário Pela na Índia Viva o nosso aniversário Vai ser aqui Lá Amém 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 vós e ao vosso povo através deles pedimos a vossa bênção ao Pai, sobre todos os profissionais da saúde que com a vossa luz e proteção com amor e dedicação, possa ajudar com a recuperação da saúde de seus pacientes abençoai todos os objetos aqui trazidos imagens, quadros versos, bíblias velas, lembranças fotografias, roupas alianças abençoai a água o remédio que sirva para a recuperação da saúde perdida, as pessoas que tomarem desta água se libertam de doenças e vícios de todo o mal as maiores gestantes tomando desta água tem uma gravidez tranquila, saudável e nasce cresce saudável essa criança abençoai as máscaras, o álcool gel e tudo que você tem para se proteger abençoai as chaves das casas que lá vivam, o amor, o perdão a fidelidade, tem o centro sustento para o lar, abençoai toda a sua família também os animais as plantações que você tem na sua casa na sua propriedade e também estejam livres de doenças, de pestes, de pragas de todo o mal que nenhum mal entre em vosso lar e em vossa propriedade abençoai as chaves, os documentos, os veículos todos os veículos os cabos, caminhões, motos, ônibus, aviões, barcos, trens, cabalos, bicicletas e todas as viagens de segurança os produtores e esses veículos possam conduzir-nos com muita atenção, paciência prudência e responsabilidade no trânsito e assim termine bem suas viagens abençoai os documentos especialmente a carteira de trabalho para que tenham sempre um trabalho um salário justo e assim possam sustentar o seu lar e ter também para partilhar com aqueles que menos têm abençoai também todos os aparelhos eletrônicos que você tem principalmente o celular que seja sempre usado para espalhar alguma nova espalhar o evangelho de Jesus e ajudar as pessoas a rezar e jamais seja usado para espalhar discórdia desavença, intrigas, mentiras ódio, raiva mas que seja sempre usado para o bem abençoai enfim tudo aquilo que aqui for trazido e for usado para o bem as pessoas utilizando esses objetos para o bem tenham sempre a vossa proteção a vossa luz siga o exemplo de Nossa Senhora e do Santo José e todos os santos e um dia possa gozar das alegrias eternas e sucedimos por Cristo nosso Senhor amém Pai e Filho Espírito Santo amém tudo está abençoado os outros estão aspergindo com água lenta aqueles que vão se vendo as versões quando eles passam também para os demais se aproximarem e aspergirem lembramos que a próxima missa vai ser às 4 horas vai ser ali mesmo no altar central o quarto já é nasceu lá vai ser no altar central a última missa hoje no santuário vai ser a missa dos bispos às 6 horas às 8 horas aqui no altar central e vai ser essa missa hoje que vai ser transmitida pela TV Aparecida então não é a missa lá da Batílica Velha vai ser daqui mesmo às 6 horas lá tem também mas não é transmitida hoje é a missa dos bispos aqui então às 8 horas às 6 horas então tem 4 horas depois às 6 horas enquanto aspergimos vamos cantar agora Márcio já vai se preparar lá para outra missa nós cantamos aqui e aí dá-nos a bênção oh Mãe querida nossa senhora aparecida Ai, nossa bênção, oh mãe querida, nossa senhora, aparecida. Sou testivando o azul do céu, guarda indo sempre o amor de Deus. Sou testivando o azul do céu, guarda indo sempre o amor de Deus. No ano de 2022, o amor de Deus foi.